Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu não tô falando muito alto por causa que... Tá... Aqui em casa tá de noite, se eu falar muito alto a minha mãe me xinga. É, minha mãe... É, gente, é nesse momento que dá vontade de comprar, né? Quanto é uma lendária de qualquer... Baú, eu queria você... Mas não, eu não tenho gemas suficientes. Não, sai daí. Eu abri esse baú, não veio nada. Não tenho gemas suficientes. Ah, e gente, olha isso, você já deve ter visto, né? Desafio do Mega Cavaleiro com duas vitórias, 1500 de ouro com cinco vitórias, sem gemas. Com oito vitórias, um baú gigante da Arena Sete. Com dez vitórias, 1500 de ouro. Quer dizer, 150 mil de ouro. E... Com duas vitórias, você ganha um Mega Cavaleiro. E tem o desafio do Espírito de Gelo. Então, eu vou ver se eu filmo esse desafio do Mega Cavaleiro. E agora eu vou jogar o desafio do Espírito de Gelo. Eu já fiz ele e já consegui, mas eu vou jogar com vocês. Vamos participar. Esse é meu deck. Ele é muito bom. Vamos jogar uma batalha com ele. Vamos ver se a gente vai ganhar. Tomara, né? Tomara. Senhora Aparecida. O cara nem sabe começar a jogar. Nossa, que agressividade, mano. Que agressivo. Muito agressivo da parte dele. Nossa! Meus clones evaporou, hein? Né? Esse deck dá mais certo quando dá ele cheiro duplo. Aí é bom. Não sei por que eu não defendi o executor. Não sei por que eu não defendi o executor. Não sei por que eu não defendi o executor. Falta 12 segundos. Clonar aqui à toa. Pronto. Agora é só jogar. Hum, eu acho que a primeira partida eu não vou ganhar, hein? Ah, eu acho que eu não vou ganhar essa partida. Eu não acho. Eu tenho certeza. É! A primeira partida a gente perdeu. Vamos jogar a segunda partida. Vamos ver com quem é que a gente saiu. É esse cara, hein? Eu vou pôr o executor. Eu queria pôr Spark. Eu vou pôr Spark. Eu vou pôr Spark. O cara tem o veneno Que não vai ser bom pra mim Eu acho Que eu vou pôr Pera aí Vamos esperar pra ver Qual que vai ser a carta que o cara vai mandar O becão Ai, que maco elétrico Executor Boa, peca de novo Já, né Já faz outra peca Isso Matou Tinha uma força boa Do meu troco Conseguimos vencer A segunda partida Eu tô deitado na cama agora, gente Conseguimos vencer a segunda partida Eu tô ficando quieto, né O evitório Vamos ver com quem a gente vai sair Tá Vou esperar só um minuto Vai Ainda não Vai, pronto Eta, olha a tropa que tá lá É Perdi praticamente todas as tropas Vou pôr uma bandida aqui pra ajudar Então Nós vencemos Essa partida Foi rápido Até, né Foi rápido E aqui E aqui, gente 300 espíritos de gelo E eu Por isso Falando que eu já joguei esse desafio Porque aqui, ó Eita Tem que ter no lugar errado E que é aqui Vou jogar só mais uma vez Deve terminar Eu Tá Minha mãe E agora eu taco aqui E agora eu taco aqui Nossa 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 Não deu Vamos Tacar por aqui Tacar aqui Isso Isso Consegui Ah, gente Vou ficando por aqui Com o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Favorito do vídeo Falou e fui Tchau